Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley e dessa vez vamos falar do cantor Felipe Amorim ele que está fazendo grande sucesso em todo o cenário nacional com a música no ouvidinho ela que ocupa o top 6 do Spotify Brasil no dia de hoje o cantor Neymar apareceu ouvindo essa faixa em seus stories e tomou uma grande repercussão vale a pena ressaltar que Felipe Amorim é um dos grandes compositores da nossa música nordestina e por isso eu vou mostrar pra vocês um pouco de sua história mas antes do meu dia um assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas se tem um artista que está fazendo um grande sucesso em todo o cenário nordestino nesse momento é o cantor Felipe Amorim ele que apareceu aí para o mercado com a música sem sentimento, putariazinha, etc porém o que algumas pessoas não sabem é que Felipe Amorim ele é um dos grandes compositores da nossa música nordestina inclusive a música da Rochedo que fez um grande sucesso com os Barões da Pisadinha é uma de suas composições ele também tem música na voz da Xande Avião entre outros cantores para vocês que acompanham o canal Emerson Easley sabe que há alguns tempos atrás eu trouxe um pequeno vídeo falando de sua trajetória que eu vou deixar aqui para vocês posteriormente porém uma das músicas que está fazendo um grande sucesso neste momento na voz do cantor é a música no ouvidinho inclusive Neymar no dia de hoje apareceu em seus stories ouvindo essa canção e ela tomou ainda mais repercussão e eu vou mostrar para vocês Neymar dançando ela e também vou mostrar para vocês Felipe Amorim comemorando este momento, vejam vocês não sabem o que aconteceu, acabei de receber um vídeo do Neymar dançando a música esquece o Neymar dançando a música chama Pois é rapaziada, o que poucas pessoas sabem é que essa música é uma versão de uma música internacional do cantor Bon Jovi Bon Jovi é um negócio desse assim, eu não sei muito de falar outras línguas enfim, eu vou deixar a versão dela aqui para vocês Pois é rapaziada, como vocês viram, essa música aí é uma versão de um cantor internacional não só essa música já fez sucesso nesses últimos meses na música nordestina sendo a versão como diversas outras um grande exemplo da cantora Brise Stark fez sucesso aí com inúmeras músicas sendo regravações de músicas internacionais temos a banda Calcinha Preta entre várias outras músicas enfim, para vocês que não viram, eu vou deixar um trechinho de um pouco de um vídeo que eu trouxe falando da trajetória de Felipe Amorim para vocês conhecerem mais um pouco sobre o cantor vejam Felipe Amorim nasceu no ano de 1997 em Fortaleza, no Ceará e já coleciona diversos hits, não como intérprete e sim como compositor como por exemplo a música Tarrocheda que levou os barões das pisadinhas paradas nacionais grandes nomes da música brasileira já gravaram suas composições como por exemplo Zé Vaqueiro na música Fim de Noite Wesley Safadão, Mal Odiês chão de avião, então vai além de músicas nas vozes de Cláudia Leite, Mano Walter, Natan, entre outros com um grande conhecimento no meio artístico como compositor Felipe Amorim resolveu se aventurar como cantor e em pouco tempo já conseguiu virar uma sensação dentro do piseiro e uma de suas músicas que vem ganhando grandes proporções é a Faixa Sem Sentimento com participação de MC Dani, DG e Batidão Estronda e sem sombras de dúvidas Felipe Amorim é um dos nomes mais citados dos grandes eventos na atualidade pois é rapaziada, como vocês acabaram de acompanhar neste vídeo anterior falando um pouco da história de Felipe Amorim como vocês viram aí ele é um dos grandes compositores da música nordestina mas deixe aqui embaixo em comentários quais dessas músicas aí você não sabia que era a composição do cantor vale a pena ressaltar que algo que eu venho percebendo há bastante tempo é que algumas pessoas falam que Felipe Amorim ele canta piseiro, ele canta forró mas na minha concepção Emerson Isley, pelo aquilo que eu sei de alguns estilos musicais nordestinos Felipe Amorim ele canta a rochadeira que é um ritmo que surgiu na Bahia no início dos anos 2000 que hoje algumas pessoas conhecem como bregadeira eu costumo associar o ritmo do cantor meio ali com o ritmo de Rogerinho também que está bastante conhecido nesses últimos meses mas enfim, essa é a minha opinião mas na sua concepção, você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento pra você Felipe Amorim, ele canta a rochadeira ou bregadeira ou vocês acham que ele canta piseiro e forró? na minha concepção não tem nada a ver com forró não discriminando até porque eu acho que a rochadeira deveria ser muito mais conhecida pelo aquilo que ela já representou na nossa música nordestina com grandes cantores como Dan Ventura, Banda Luxúria, Neto LX, Rogerinho, a Banda Vingadora e diversas outras bandas e agora Felipe Amorim aí surgiu ainda mais pra reforçar esse movimento também temos Rogerinho aí que pra mim ele canta muito é um cara sensacional aí e vem representando demais o movimento nesses últimos meses bom gente, esse foi o vídeo de hoje falando um pouco de Felipe Amorim espero que vocês tenham gostado se você gostou, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião um abraço, espero vocês a qualquer momento tamo junto um abraço, tchau 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 tchau, tchau, tchau tchau, tchau, tchau